Música Emoção, vibração, garra e determinação Um show de coreografias e musicalidade Aqui no seu canal, Banda Show Vem aí, nome da corporação Pilar Mônica, um sonho Sigla, um sonho Banda de fundação 5 dos 3 de 2017 Endereço, instiga, Lauro de Freitas Cidade, Lauro de Freitas, Bahia Presidente, Antônio Roque Vice-presidente, Antônio Roque É a gente, Antônio Roque Com vocês Fazendo sua participação especial Vila Mônica, um sonho Vila Mônica, um sonho E virilha S faleceu Vila Mônica, um sonho Vila Mônica, um sonho Aplausos 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 Vamos lá, o prato agora. Vamos lá, o prato aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.